Música Com um plenário lotado de admiradores, a deputada federal Benedita da Silva foi homenageada na LERJ com o diploma Abdias Nascimento. Aos 80 anos, Benedita é reconhecida pela luta contra a desigualdade social, valorização das mulheres e do povo negro, o que a aproxima do escritor, poeta e jornalista Abdias Nascimento, que dá nome à homenagem. A solenidade teve a presença de representações políticas, religiosas e sociais que acompanham Benedita da Silva desde o início da carreira. Eu conheço a Bené há mais de 40 anos. Nós nos conhecemos na década de 80. E desde então eu tenho acompanhado a carreira da Bené, mas também eu tenho trabalhado muito com Bené. Bené foi deputada constituinte numa época histórica para as mulheres brasileiras. Eu estava no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e tivemos a oportunidade de trabalhar realmente juntas para assegurar a igualdade de gênero na nossa Constituição. A Bené, ela é um símbolo da história dela, da luta dela, principalmente para nós, mulheres. Ela tem lutas históricas, travadas na sociedade, desde a bancada do Baton, na Constituinte. E todas as lutas que ela enfrentou. É uma referência hoje de luta para todas as mulheres, inclusive que querem ser parlamentares também, como eu, como muitas outras também, país afora. Toda a homenagem que a gente vier a prestar para Benedito da Silva vai ser pouco, porque, bicho, é uma pessoa que é muito importante dentro da nossa construção, enquanto seres humanos negros nesse país. Então, a gente começa a entender que tem muita coisa que só vai poder ser possível através da política. Moradora do Morro Chapéu Mangueira durante 57 anos, Benedita iniciou sua trajetória na Associação de Favelas do Estado do Rio. Em 1979, se filiou ao Partido dos Trabalhadores. E, em 1982, foi eleita a primeira vereadora do PT e também a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio. Além de vereadora, Benedita já foi deputada estadual, senadora e governadora do Rio. Filha de uma empregada doméstica, ela é referência na elaboração de leis que ampliaram os direitos trabalhistas da categoria. É uma parceira muito antiga. E não poderia falar nada mais sobre esse prêmio, porque não cairia em outra pessoa. Parabéns, Benedita, é importante. Eu estou muito feliz de poder estar dando a minha participação com a minha presença aqui hoje. que ela continue, essa mulher guerreira que ela é, e sempre junto conosco, com a categoria dos trabalhadores domésticos, que ela sempre esteve conosco. Benedita lutou pela igualdade racial e foi a responsável pela lei de cotas na UERJ. Acompanhada do marido Antônio Pitangue por familiares, disse estar feliz, grata e com a mesma disposição de quando começou a sua vida pública. Uma homenagem feita por uma pessoa muito querida para mim, que é o deputado André Ceciliano. Ele é uma pessoa muito querida, mas muito querida mesmo. E ele ter esse gesto em fazer uma homenagem com o nome de Abdias do Nascimento, para mim, isto é fundamental e principal. A gente está vendo agora muita gente nova que está chegando, chegando com muita energia, muita garra. Então, o que a gente tem a fazer nesse momento, pela estrada já caminhada, é estar dando o maior apoio, incentivando e indo para frente. As coisas precisam mudar nesse país. Eu estou com a Benedita como uma das lideranças maiores desse país. As referências que eu dei e que eu cito, desde a minha mãe, Maria da Natividade, como Dandara, Maria Filipe, a Cotirene, são pessoas que são uma referência da história negra desse país. E Benedita é. Eu vi ser insediada na favela do Pinto, onde a família dela vivia. foi para o Chapéu Mangueira, alfabetizou muita gente pelo método Paulo Freire, foi do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Então, uma admiração. Ainda sou um cara muito felizado de estar casado com a Benedita, mas a referência dela, mesmo se não fosse casado, seria para mim enriquecedora. A homenagem à Benedita da Silva foi do presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Emocionado, o parlamentar falou da admiração e da relação pessoal com a homenageada. Para a política brasileira, como exemplo de uma mulher de luta, de garra, que foi vereadora, deputada, senadora, governadora, e acima de tudo, minha tia. Eu sou fã da Benedita, ela é um exemplo para todos nós, de raça, tenacidade, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que emociona, uma pessoa especial. Então, hoje foi um dia especial para mim, que pude homenageá-la. Bené, eu te amo, Bené.